Perguntam-nos qual é menor, a constante de proporcionalidade na equação y igual a 6,5x ou a constante de proporcionalidade associada à função representada no gráfico abaixo? Então, temos aqui esta equação e temos aqui este gráfico. Aqui nesta equação, qual é que é a constante de proporcionalidade? Bom, aqui há uma certa ambiguidade. Aqui estamos a supor que a constante de proporcionalidade, eles se referem à constante de proporcionalidade quando nós pensamos em y como função de x, tal como está aqui escrito. Então, a constante de proporcionalidade aqui é este valor que aqui aparece, o 6,5. Esta constante diz-nos qual é que é a variação em y quando nós temos uma certa variação em x. Por cada unidade que o x aumente, o y vai aumentar 6,5 unidades. Então, esta aqui é a constante de proporcionalidade, 6,5, aqui nesta equação. Vamos agora ver o que é que acontece aqui no gráfico. Então, aqui podemos ver que por cada unidade que o x aumenta, o y vai aumentar cerca de 3,5. Reparem, x aumenta passa de 0 para 1 e o y passa de 0 para 3,5. Então, aqui a constante de proporcionalidade parece ser 3,5. Reparem aqui, o x aumenta mais uma unidade e o y vai aumentar mais 3,5. Aqui, a constante de proporcionalidade associada a este gráfico, que representa uma relação de proporcionalidade direta entre o x e o y, a constante de proporcionalidade é 3,5. É menor do que é aqui nesta equação, que é 6,5. Então, a resposta correta é, é menor a constante de proporcionalidade no gráfico. Esta aqui é a resposta correta. A resposta correta é, é menor a constante de proporcionalidade no gráfico, que é menor a constante de proporcionalidade no gráfico, que é menor a constante de proporcionalidade no gráfico.